O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, recebeu nesta quinta-feira o superintendente do SEBRAE Acre, Marcos Antônio Lameira, onde trataram sobre o programa Cidade Empreendedora. O programa é uma iniciativa do SEBRAE, que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades. Tem como objetivo central estimular a economia local, respeitando a identidade socioeconômica de cada cidade. O programa Cidade Empreendedora será apresentado na AMAC para todas as prefeituras do Estado do Acre. E nesse momento nós apresentamos ao prefeito Bocalon, ele é o presidente da AMAC, o que nós iremos disponibilizar para as prefeituras. São as facilidades, a desburocratização, a organização interna e a inovação para melhorar o ambiente de negócio, para facilitar a vida dos pequenos negócios e também do município de Rio Branco e os demais municípios do Estado do Acre. Tião Bocalon estava acompanhado dos secretários Antônio Cid Rodrigues, da Secretaria de Finanças, e Neiva Azevedo Ticinari, do Planejamento e do chefe de gabinete, Valtim José da Silva. Ele recebeu do dirigente do SEBRAE um portfólio do programa e o pedido para intermediar na condição de presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Acre, uma reunião presencial com os demais prefeitos do Estado, onde será feita uma apresentação detalhada do programa. O programa Cidade Empreendedora teve início em 2015 em nível nacional e visa direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico local. Tem como estratégia uma visão sistêmica do território e se propõe a atuar como agente mobilizador, facilitador e fomentador do desenvolvimento. O SEBRAE apresentou vários eixos temáticos que estão sendo tratados já e discutidos para os planejamentos dos próximos quatro anos junto à Prefeitura. E com certeza essa metodologia da cidade empreendedora, ela também vai nos ajudar muito enquanto gestão, enquanto desenvolvimento municipal. porque vários aspectos que foram apresentados já estão sendo trabalhados também, pensados junto ao planejamento para o desenvolvimento do município.